Olá, começou hoje em Fortaleza, Ceará, a sexta cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. O bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul dará ênfase no encontro à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável. É a segunda vez que o Brasil cedia a cúpula do BRICS. A primeira cúpula foi realizada em 2009. Desde então, o bloco tem fortalecido a cooperação entre seus membros em mais de 30 áreas distintas. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está em Fortaleza, para acompanhar a cúpula do BRICS. Boa tarde, Carandina. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa do encontro. Exatamente, Daniel. E a chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui à Fortaleza está prevista para ainda hoje à noite. Amanhã de manhã, ela recebe aqui no centro de eventos do Ceará os governantes dos cinco países que compõem o BRICS e, na sequência, participa de uma reunião com esses líderes. Para a tarde, está prevista uma cerimônia de assinatura de atos e, logo depois, a sessão plenária do BRICS, onde os líderes dos cinco países que compõem o bloco devem discursar. A agenda desses cinco governantes vai continuar na quarta-feira aí em Brasília. O BRICS é uma aliança composta por cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como você citou, que se reúne em cúpulas desde 2009. E é uma aliança que apresenta números expressivos com relação à população, à extensão territorial e também à produção de riquezas. Para que se tenha uma ideia, no período entre 2008 e 2011, as exportações dos cinco países do grupo para outros países, para outras nações, cresceram 35% e alcançaram a marca de quase 2,5 trilhões de dólares. As importações desses cinco países chegaram a 2,3 trilhões de dólares neste mesmo período de 2008 a 2012, com um crescimento de 50%. Os principais produtos da pauta de exportações do BRICS no período no ano de 2012 foram aparelhos telefônicos, televisores, transformadores e outras máquinas elétricas e também combustíveis, computadores e impressoras. Daniele. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS.